O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro tem se controlado, mas a imprensa pede. Antes de entrar no assunto, eu queria pedir a vocês aí, me sigam aqui, Twitter, arroba Daniel Barros 38. Eu vou fazer o sorteio de uma caneca e uma camiseta no canal lá no Twitter. Eu fiz um no Instagram, arroba Expresso Conservador, siga a gente lá porque eu vou repetir também. E vou fazer aqui no canal, se não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like aí que é importante e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos que postamos aqui. Além disso, temos o canal no Telegram, que o link está aí na descrição. Você pode entrar lá que tem atualizações constantes. Sempre que tem notícia, nós postamos, como essa do Bolsonaro. Nós estamos sempre postando, atualizando, 24 horas por dia. E é um canal muito legal para você se manter atualizado, tá certo? Ai, ai. Eu tenho uma ideia legislativa que é pedindo a extinção do IPVA. Por que eu peço a extinção do IPVA? É um imposto que você paga sobre um bem que desvaloriza todo ano. Você pede dinheiro e tem que pagar para o governo ainda um imposto sobre aquilo. Então eu acho isso muito errado. E eu peço a limitação da alíquota em carros zeros a 2% no máximo. Então isso variaria de estado para estado. Mas seria no máximo 2%. Essa ideia precisa de 20 mil apoios, 20 mil assinaturas. Então eu peço que você perca um tempinho aí e assine. Apoie a ideia que vai se tornar uma PL a ser voltada no Congresso, tá bem? Ai, ai. Bolsonaro deu uma declaração, mas também a imprensa pede. Pede porque não tem do que atacar Bolsonaro, não tem como atacar. Utiliza desses artifícios mentirosos, enganosos. Fake news pura. Pura fake news. Um repórter qualificado, ele tem como entrar. Como eu vi repórter de esquerda. E eu inclusive compartilhei aqui, ó. No Twitter. Repórter de esquerda. Que pegou e foi analisar. Olha, tem alguma coisa errada. Ele foi analisar. Aí ele viu que a unidade saiu, em média, a R$ 4,05. Tá? Porque eram 40 unidades na caixa, o lote. Então, eram 40 unidades, isso aí iria a R$ 4,05. Ele viu isso. E ainda constatou que nos governos do PT se comprava mais leite condensado ainda. Por que se compra tanto leite condensado? Estão inclusos as tropas das Forças Armadas. São 370 mil homens, se eu não me engano. Ou 334 mil. Eu ouvi dois números. Não vou dizer ao certo. Mas é entre 334 e 370 mil homens para serem alimentados pelo governo. Um militar, geralmente, fica 24 horas no quartel de serviço. Então, ele precisa de alimentação. Isso é óbvio. Gasta-se muito. São muitas pessoas para manter o Brasil seguro. Para manter as nossas Forças Armadas operacionais. Tem um custo alto. Agora, o repórter vai, pega. Ele sabe que não é aquilo. Lança fake news. Aí você vê deputados como o Kim Catagrilo. Ele jogando também. Ele tem como verificar. Mas ele joga no ar ali. Olha, Bolsonaro corrupto. Bolsonaro está superfaturando. Bolsonaro está comprando 15 milhões em leite condensado. Como se Bolsonaro estivesse consumindo ele. 15 milhões em leite condensado. Quando, na verdade, está entre Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento. Diversos órgãos do governo, autarquias, embaixadas. Tudo está junto ali. Eles fazem um juntado ali e põem tudo numa coisa só. São os gastos do governo federal. Que está dividido em diversos órgãos e ministérios. Mas eles, sabendo disso, lançam como se Bolsonaro estivesse consumindo 1,8 bilhão em alimento. E é mentira. Pura mentira. Mas Bolsonaro, como eu vou pôr aqui na tela... Bolsonaro não é aquela pessoa que é mais indicada para ter papas na língua. Então, está aqui no questione-se.com, tá? Canal questione-se. A matéria. Leite condensado... Eu não vou repetir as palavras, mas você pode ler aqui. Leite condensado é para enfiar no pi... De vocês, da imprensa, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro rebateu na tarde desta quarta-feira, 27, as acusações da imprensa de ter utilizado a quantia de 15 milhões na compra de leite. De leite condensado em 2020. Quando vem a imprensa me atacar que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado... Vai lá. Você está lendo aí na tela. Está aí na tela. É para enfiar no pi... De vocês. De vocês não. Vocês aí da imprensa. Esse leite condensado. Essa lata de leite condensado. Olha, eu não vou falar quem, mas vai ter gente fazendo fila, dizendo que é repórter. Não é para a presidência da república essa compra de alimentos. Até porque nossa fonte é outra. Explicou. Para alimentar 370 mil homens do exército brasileiro e também programas de alimentação via Ministério da Cidadania. Também alimentação via Ministério da Educação. Entre tantos e tantos outros, essas acusações levianas não levam a lugar nenhum. E se me acusam disso, é sinal de que não tem do que me acusar. É por isso que nós vimos o fracasso. Porque foi um fracasso, um fiasco. As carreatas do MBL, do Vem Pra Rua, sem adesão nenhuma. Por quê? Porque não tem do que acusar ele. Olha, faltou oxigênio em Manaus. Quem é o responsável? O governador, o prefeito. Isso o STF que decidiu. Não foi o Bolsonaro que decidiu assim. Se dependesse de Bolsonaro, o governo federal estaria gerindo tudo. Mas, quiseram tirar e colocar o governo federal descanteio apenas como provedor de verbas. E é o que o governo federal está fazendo. Quando precisou intervir em Manaus, o governo federal interviu e a situação está normalizada. Para vocês verem o nível que chegou à imprensa brasileira. E aí você pega repórteres mal intencionados que querem a derrubada do governo a todo custo. Por quê? Porque o governo secou as tetas que a imprensa mamava. Cortou o fluxo de leite ali. Virou tudo leite condensado. Eles secaram as tetas, perderam as mamatas. E agora tentam derrubar a todo custo o presidente da república. Porque, olha, se entrar um outro presidente. Se ele for impeachment, ele não vai poder ser candidato em 2022. A gente aguenta dois anos aí com o Mourão que é mais calmo, que é mais sossegado. E provavelmente as ervas voltem. É esse o plano deles. Eles não estão interessados em nada, em ajudar o Brasil. Eles estão pouco se lixando para a população. Pouco se lixando para o Brasil. Eles querem apenas derrubar Bolsonaro com medo de mais quatro anos de Bolsonaro que vão acontecer. Não tem candidato com força para bater Bolsonaro atualmente. Eu vou colocar o vídeo para rodar aqui. Está também no Twitter do canal Question-se. Está? Como vê a defensa? Não há pra mim, como vê? Os bilhões e os bilhões que têm a vida Lá do bilhão que vão fazer Com a puta de puta! Não, 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 não Eu sei, não, 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 não Eu sei, não, 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 não Não, 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 não Eu sei, não, não, não Eu sei, não, não Viva! 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 Gente, fica claro que a imprensa tem um único intuito, derrubar Jair Bolsonaro. Por quê? Eles querem, querem de volta, mamar nas tetas do Estado, querem o dinheiro estatal, o dinheiro do povo, para fazer as suas sandices, os seus ataques, manipulações, que eles fazem o tempo todo. Vocês veem diversas e diversas vezes, quase todos os dias, a imprensa sendo desmascarada com mentiras. Eles mentem sistematicamente para o povo e por isso atacam o Bolsonaro. Aí junta-se com deputados que querem, porque querem a derrubada de Bolsonaro, como o Kim Catagrilo. Querendo a derrubada de Bolsonaro, tudo isso aí, o Kim Catagrilo, eu tenho certeza absoluta. Isso é dor de cotovelo, porque ele não ganhou cargo nenhum no governo. E ainda quando ele pensou em lançar candidatura à presidência da Câmara, não teve apoio também do governo. O que seria impossível de fazer, apoiar ele como presidente da Câmara. Então, ele está fazendo isso como vingança apenas. Ele não tem interesse em ajudar o Brasil, é tudo mentira, é tudo um grande teatro do MBL. Essa é a grande realidade. É só você olhar, analisar as postagens, que você vai ver que não passa de um grande teatro. Ele colocou assim, olha, sucesso na carreata lá no MBL. Sucesso da carreata? Tem meia dúzia de carros. E ainda assim, eles ficam segurando o trânsito para acumular mais carros. E parece que aqueles carros estão na carreata. Hoje, nós tivemos carreata, sim, pela derrubada do governo Dória. O povo quer que Dória saia do governo. Essa é a verdade. Ninguém aguenta mais João Dória no governo. Tivemos mais de mil caminhões só na cidade de São Paulo, fazendo carreatas contra o governo Dória. Tivemos caminhoneiros fazendo carreatas por todo o estado de São Paulo. Agora à noite, tendo buzinaços na Avenida Paulista contra o governo Dória. E quando você vai convocar algum ato contra o presidente da república, não tem adesão. Porque o povo sabe e vê o que está acontecendo. Hoje, graças às redes sociais, nós conseguimos ter acesso à verdade. De maneira muito rápida e fácil. Você pode encontrar no Question-se, Brasil Sem Medo. Você pode encontrar no Conexão Política, no Renova Mídia, Pleno News. Você tem diversas opções. Esqueça o UOL. Esqueça a G1. Esqueça a Terra. Esses portais que tentam denegrir de todo jeito e acabar com o Brasil. Porque quanto mais caos tiver no Brasil, para eles é melhor. Você vê algum órgão de imprensa, a não ser os canais de direita, falando dos recuperados que já passam de 8 milhões da Covid-19? Você não vê. Você vê eles apenas falando das pessoas que morreram de Covid-19. E ainda assim, diversos e diversos casos que nós vemos, que foi colocado como Covid e a pessoa não morreu de Covid. Eu mesmo tenho conhecidos que faleceram. Foi colocado Covid no atestado de óbito, mas ele não morreu de Covid. A pessoa morreu de cirrose. Então, fica difícil. Para eles, e eles estão apelando de todos os modos. Por que? Não conseguem. E o desespero deles? Olha, Arthur Lira vai ganhar a presidência da Câmara. O Brasil vai aprovar as reformas necessárias. O Brasil vai começar a crescer. Bolsonaro vai ser reeleito. Esse é o grande desespero. Por isso que eu apoio, sim, a candidatura de Arthur Lira. Espero, claro, profundamente, que ele não traia o governo Bolsonaro, como muitos fizeram. Espero que ele tenha palavra e mantenha a sua palavra. Não faça como o Rodrigo Maia, que obteve apoio para se eleger presidente, e depois esfaqueou o governo e o Brasil pelas costas, travando diversos projetos importantíssimos, travando pautas importantíssimas para o Brasil, apenas para desagradar o governo e desagradar a população, tentando jogar a população contra o governo federal. Então, espero que, a partir da eleição de Arthur Lira, tudo comece a andar conforme deveria estar andando desde o de 2019. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.